Quando as vozes das ruas não se faziam ouvir, este deputado na comissão especial apresentou o parecer na expressão unitária desta linha de permanente força-tarefa entre a polícia e o Ministério Público, e lá foi rejeitada. Agora, muitos oradores pregam, até com certo ufanismo, a necessidade de harmonizar estas forças. Aquilo que eu vinha defendendo quase que solitariamente desde novembro de 2012 e que agora vem com força redobrada. Por isso, na saudação final deste pronunciamento, faço um chamado à responsabilidade da Câmara dos Deputados. Votemos, não também a PEC, no segundo turno, mas logo depois nos debrucemos na missão de dar ao Ministério Público, no seu poder investigatório, estatura constitucional, para que possamos então ter polícia valorizada, Ministério Público fortalecido e sociedade brasileira agradecida. Muito obrigado, Sr. Presidente.